Oh, atrás do sonho, vem nessa terra Terra que eu me vi no céu Primeiro abraço a você, primeiro beijo que eu cheguei E as facarias eu amei Amém, 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 não esquecer Mas jurás de amor, tantos segredos, tantos sonhos É a força dela Não esquecer Minhas magalhias, minhas magalhias me diz ainda Minhas ma galhias, minhas magalhias me diz ainda Amém. 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 E não esqueci. Nosso grau-se, amor. Tanto seus, tanto seu amor. Reforçado para ganhar o coração. Minhas Magalhãs, Minhas Magalhãs, minhas Magalhãs, minhas Magalhãs por v années que sou da terra. Minhas Magalhãs, Minhas Magalhãs, minhas Magalhãs por v measurements que sou da terra. Amém. Amém. Amém.